Música Ô moça, licença Vocês vão até a cidade? Vamos sim, vamos, por quê? Ô moça, me dê uma carona Carona? Estou sem dinheiro para pagar ônibus, para pagar taxas, não temos condição Até que eu daria a carona, né? Mas para você, não, nessa situação, não entra no meu carro Mas por quê, moça? Eu tiro a sandália O problema não é ser sandália, o problema é você Você acha que você, nessa situação, vai entrar no meu carro? Eu acho que eu não posso entrar Porque eu olho você, você e pessoas pobres não entram no meu carro Moça, é melhor o senhor ficar por aqui mesmo, tá? Ô moça, me dê essa força, por favor Ó, é rapidinho, acho que uns 40 minutos, né? O Bíblio, você seca aí o soco, ok? É muito longe para a minha peste Então se eu não for pedir demais, vocês poderiam me dar pelo menos 3 reais E é para pagar o minério que ele me leva lá na cidade E pior que eu estou sem dinheiro aqui Mas se você estivesse fora para pedir para ele Ô moça Mas vamos abrir o nosso fã, vamos levar ele aí no carro Não Atrás está vago Não Se quiser eu vou até na mala, moça É porque é muito longe Você não entendeu que eu não quero que você chegue perto do meu carro? Bom Já falei demais Vamos Vamos lá Música Ai meu Deus, está longe para a cidade grande Música Ué, o que aconteceu? Uma faça mínima ideia Parou do nada E logo aqui, né? Deixa eu dar um olhado Cuidado aqui, vê se tem jeito Nossa, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu aqui Eu não entendo de mecânica É pior que a gente não entende de nada mesmo Não dá nem para saber o que foi aqui Ah, não dá certo O que a gente já fez agora, a gente não tem a ajuda de ninguém mais E aqui no meio do nada, pronto Abaixa isso, vamos esperar a ajuda Talvez apareça alguém Não deveria estar passando por isso E eu estou morrendo de fome Lindo, entendo Você não pode passar da hora de currência Não posso, a minha anemia já está me deixando com fadiga E agora? Estou preocupada com você Você não comeu nada Eu não posso passar com a minha anemia Estou me falando de séria E agora? A anemia não tem nada aqui perto Eu não tenho ninguém para ajudar a gente Meu Deus, o que eu vou fazer? Minha anemia Opa, pessoal Opa, moço Vocês estão parados aqui O carro quebrou? Quebrou Parou de pegar E ela não pode ficar com fome Não pode passar da hora de currência Ela já está passando mal Pô, só tem um bolo aqui em refrigerante Vamos comer um pouco Para cá Eu ia levar isso aqui para os meus filhos Sabe? Eu trabalho naquela fazenda lá Que eu pedi a carona a vocês Entendem? Eu trabalho lá E o meu patrão Ele fez uma festa ontem Aí sobrou bastante refrigerante, bolo Aí eu estou levando para os meus filhos Mas moço, é de seus filhos Não se preocupa não Moço, é você que pediu carona? Não, mas olha Não fala sobre isso não, viu? Não se preocupe não Vamos comer Olha, e tem bolo Olha, foi uma festa tão bonita E foi? Foi Aí sobrou bastante coisa Aí pega um pedaço aí Vou, viu? Pode pegar Tá certo? Eu foquei com o carro Parou de repente Ele parou de repente Não quis mais pegar Pode comer moço Daqui a pouco Vou dar uma olhada no carro Eu não sou mecânico não, sabe? Mas Vamos ver o que a gente pode fazer Viu? Vamos dar uma olhada no carro? Vamos sim Daqui a pouco mais tem medo Ele parou de repente Não foi? Se dá licença aqui Não sei Segura aí, por favor Ô moço O cabo da bateria Tá farragado Sério, moço? Farragado Ó, os dois Deixa eu ver se eu consigo Acorchar aqui Um pouquinho mais Pronto Se o problema foi esse Tá resolvido Vamos testar Vamos Deve estar agora Eu descobri o plano Descobri o cabo da bateria Que tava folgado Só isso? Olha ele Obrigada, meu Deus Até aqui sim Agora eu tô aliviada Moço Pronto o carro Moço Nem sei nem o que falar Nem sei como lhe agradecer Moço Vocês vão querer mais? Não, muito obrigado Bolo Muito obrigado Moço, eu faço questão De levar o senhor Com a gente aqui no carro Muito obrigado Pela carona, moço Mas não se preocupa Eu vou caminhando mesmo Não, moço Por favor A gente faz questão De levar você e outra Você nos ajudou Se eu fosse você Eu não sei o que seria da gente Obrigado mais uma vez Porém eu quero que você leve sim Uma coisa muito importante Sempre Por onde vocês passarem Leve sempre A humildade Porque a humildade Atrai mais humildade E coloque de lado Tire dentro desse carro O orgulho, moço Porque o orgulho da gente Faz desde uma pessoa ruim Não tem isso aí Ande sempre com humildade Você deve um pedido a ele Moço, olha Me desculpa Com tudo que eu falei Para você naquela hora Eu acho que eu estava Com a cabeça cheia Desculpa mesmo Não se preocupa não, moço Eu não imaginaria Que eu ia passar por isso Se você vinha aqui Nos ajudar Porque a vida É uma roda gigante, né Você nunca sabe Quando vai estar lá embaixo Mas não se preocupa não, moço Apenas leva a humildade E está tudo pago Viu? Você tem certeza que você vai a pé? Sim Obrigado Moço Até mais Tchau, pessoal É, né Acho que aprendemos uma grande missão hoje Aprendemos lá para aprender Porque É Obrigado, né? É, né E agora eu fiquei pensando Que ele vai a pé até a cidade Vê essa longura Vamos ver se a gente acompanha É, né Vamos Você está indo até a cidade? Tem como dar uma carona? Tem sim Pode entrar Obrigado, tá? De nada Tem como dar uma carona Tchau Tchau Tchau